Vem com o N.R. do Pizê Porró no interior e até amanhecer o dia Poeira levantando é aquela alegria Porró no interior é diferente Maqueiro corre boi, toma no aguardente Quando ele entra na pista é aquela emoção Chama o boi na faixa pra ser campeão Logo o toa no cia e tava aquele estourado Valeu boi, isso é festa de gado Quanto o toa no cia e tava aquele estourado Valeu boi, isso é festa de gado Eee, avisa a mulher da que o vaqueiro chegou Eee, hoje tem vaquejada lá no interior Eee, avisa a mulher da que o vaqueiro chegou Eee, hoje tem vaquejada lá no interior Composição Marcelo Rodrigues, seu menino Alô, meu mano, Martão Esa vai tocar no paredão estrando na água Paredão do grei sul Paredão do fleque Porró no interior e até amanhecer o dia Poeira levantando é aquela alegria Porró no interior e até amanhecer o dia O vaqueiro corre e morre Comando o aguardente Quando ele entra na pista é aquela emoção Chama o boi na faixa pra ser campeão Logo o toa no cia e tava aquele estourado Valeu boi, isso é festa de gado Logo o toa no cia e tava aquele estourado Valeu boi, isso é festa de gado Eee, avisa a mulher da que o vaqueiro chegou Eee, hoje tem vaquejada lá no interior Eee, avisa a mulher da que o vaqueiro chegou Eee, hoje tem vaquejada, seu menino Eee, avisa a mulher da que o vaqueiro chegou Eee, avisa a mulher da que o vaqueiro chegou Eee, avisa a mulher da que o vaqueiro chegou Fala o que tá conosco da tua cara E que não quer nem tempo de graça E diz que não volta nem a pau E tu não vale nem o real Mas eu só tô ligado pra mim E eu não resisto Eu queria te dizer mas não consigo Baja você me ligar E a perna fica bamba Pra ter saudade fui parar na sua cama E baja você me ligar E eu vou correndo te encontrar Mas baja você me ligar E eu vou correndo te encontrar E baja você me ligar E eu vou correndo te encontrar E baja você me ligar E eu vou correndo te encontrar Esse é o MR do Fizé Se eu me dê Suamusica.com Falou que tá conosco da tua cara E que não quer nem tempo de graça E diz que não volta nem a pau E tu não vale nem o real Mas eu só tô ligado pra mim E eu não resisto E eu queria te dizer mas não consigo Baja você me ligar E a perna fica bamba Pra ter saudade fui parar na sua cama E baja você me ligar E eu vou correndo te encontrar Mas baja você me ligar E eu vou correndo te encontrar E baja você me ligar E eu vou correndo de encontrar, mas faixa você me ligar E eu vou correndo de encontrar É ser gravações Eu sou da fazenda, ela é lado, eu parcoei Na rua de terra, ela só anda de jaguar E nas vaquejadeira na rua de inglês Eu tô com ela e tudo pra mim, tanto faz Não importa a chuva, tem lugar aonde ir Quando eu tô com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor Eu não sei seu nome, mas essa vida não interessa O que eu tenho, sim, o que eu sou Deixa o vaqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar, no seu ouvido que você quer ouvir Eu sou da fazenda, ela é lado, eu parcoei Na rua de terra, ela só anda de jaguar E nas vaquejadeira, ela só anda de inglês Eu tô com ela e tudo pra mim, tanto faz Não importa a chuva, tem lugar aonde ir Quando eu tô com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor Eu não sei seu nome, mas essa vida não interessa O que eu tenho, sim, o que eu sou Deixa o vaqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar, no seu ouvido que você quer ouvir A N declarações e eventos, alô Nataniel Bonificador e conveniência, o Santa Rita, meu amigo Daniel E todo mundo tá desconfiando E a gente se conta em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Falou Falou minha esposa Pátima Minha princesinha Falou Natália Disque em gás Meu mano marcou Se alguém tem que ser vivido Se alguém perguntar Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Me deixa confidencial Me deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Se é escondido que tá dando sorte Se é escondido que tá dando sorte O MR do Vizê O mesmo rodo que eu arrastava corações Eu tô usando pra enxugar meu rosto Olha que eu esperto Sem carinho e sem teto Tô pagando Eu acho é pouco Confiança quebrada não cola Se fio não aprende na escola Mas quem quer melhora, melhora Se você voltar Pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais Eu não mindo mais Sapareza muda o homem Mas saudade muda mais Eu não traio mais Eu não mindo mais Sapareza muda o homem Mas saudade muda mais Francisco Arte Jóias Sou parceiro Daniel Bonificador e governista Santarri O mesmo rodo que eu arrastava corações Eu tô usando pra enxugar meu rosto Olha que eu esperto Sem carinho e sem teto Tô pagando Eu acho é pouco Confiança quebrada não cola Se fio não aprende na escola Mas quem quer melhora, melhora Se você voltar Pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais Eu não mindo mais Sapareza muda o homem Mas saudade muda mais Se você voltar Na minha vida Pode confiar Eu não traio mais Eu não mindo mais Sapareza muda o homem Mas saudade muda mais Eu não traio mais Eu não mindo mais Sapareza muda o homem Mas saudade muda mais Mais uma composição do M.R. do Pizê Chegou a sexta-feira, vou ligar meu paridão Vou me dar as novinhas pra que cair o rabidão Do jeito que elas querem, do jeito que elas gostam Os homens vão de frente e elas vêm de costa Do jeito que elas querem, do jeito que elas gostam Os homens vão de frente e elas vêm de costa Encostam, 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 encostam Os homens vão de frente e elas vêm de costa Encostam, 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 encostam Os homens vão de frente e elas vêm de costa É muita loucura, é muita versão A novinha me colocando na frente do paredão É muita loucura, é muita versão A novinha me colocando na frente do paredão Enfina, enfina, enfina o rabidão E vai descendo bem gostoso na frente do paredão Enfina, enfina, enfina o rabidão E vai descendo bem gostoso, vai até o chão Enfina, enfina, enfina o rabidão Vai descendo bem gostoso na frente do paredão Essa vai tocar no paredão do freque A rede de decorações é vez Chegou a sexta-feira, vou ligar meu paredão Comida a novinha pra queicar o rabidão Do jeito que elas querem, do jeito que elas gostam Os homens vão de frente e elas vêm de costa Do jeito que elas querem, do jeito que elas gostam Os homens vão de frente e elas vêm de costa Encostam, 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 encostam Os homens vão de frente e elas vêm de costa Encostam, 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 encostam Os homens vão de frente e elas vêm de costa É muita loucura, é muita versão A novinha me colocando na frente do paredão É muita loucura, é muita pressão A novinha me colocou na frente do paredão Empina, empina, empina o rabitão E vai descendo bem gostoso Empina, empina, empina o rabitão E vai descendo bem gostoso na frente do paredão Empina, empina, empina o rabitão E vai descendo bem gostoso na frente do paredão Vai novinha Empina o rabitão, mulher Vem com o MR, faz uma composição Falou pisadinho no farra E boa dez que eu te liguei pra gente sair E depois de dançar a piseira ainda foi dormir aí Vou deixar de mentir, é que a saudade deve tá batendo Por isso tem que inventar, e com você eu tô sofrendo Tá louquinha pra voltar, mas eu volto é porra Eu volto é porra, melhor se acostumar Mas eu volto é porra, eu volto é porra Você não sabe o que é amar Mas eu volto é porra, eu volto é porra Melhor se acostumar Mas eu volto é porra, eu volto é porra Você não sabe o que é amar E boa dez que eu te liguei pra gente sair Porra aí E depois de dançar a piseira ainda foi dormir aí Vou deixar de mentir, é que a saudade deve tá batendo Por isso tem que inventar, e com você eu tô sofrendo Tá louquinha pra voltar, mas eu volto é porra Eu volto é porra, melhor se acostumar Mas eu volto é porra, eu volto é porra Você não sabe o que é amar Mas eu volto é porra, eu volto é porra Melhor se acostumar Mas eu volto é porra, eu volto é porra Você não sabe o que é amar Sucesso pisadinho do farra Eu passei, neguinho, de nova conquista Mais um pra você gostar ao vivo E antes de me conhecer, era toda padroncinha Usava roupa de marca, era toda brogueirinha E só prova do vaqueiro, que sentiu a pressão Vargou a faculdade, veio mora no sertão Antes sobe viagem, hoje vira cachaça Socorro da boate, vira vaquejada Abusentou o salto, ela só usa bota Não anda mais de carro, ela só garopa Garopo e gostou, garopo e gostou A brogueirinha da cidade não sai mais do império Garopo e gostou, garopo e gostou A brogueirinha da cidade não sai mais do império Garopo e gostou, garopo e gostou A brogueirinha da cidade não sai mais do império Garopo e gostou, garopo e gostou Essa vai tocar no pálido do franque E antes de me conhecer, era toda padecinha Usava roupa de marca, era toda brogueirinha Foi só prova do vaqueiro, sentiu a pressão Largou a faculdade, veio mora no sertão Antes sobe viajinho, hoje vira cachaça Tocou a luz da boate pela vaquejada Aposentou o salto, ela só usa bota Não anda mais de carro, ela só garopa Galopou e gostou, galopou e gostou A brogueirinha da cidade não sai mais de um pé Galopou e gostou, galopou e gostou A brogueirinha da cidade não sai mais de um pé Mais uma pra você curtir Sou parado aqui na BR Num boteco em beira de estrada Célula sem sinal, sem internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui, bebe cerveja no vapor de queijão Vou gravar perfeito pra gritar sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do Marcelo e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada Tô parado aqui na BR Num boteco em beira de estrada Célula sem sinal, sem internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui, bebe cerveja no vapor de queijão Lugar perfeito pra gritar sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do Marcelo e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida Mas quando toca a pisadinha Esse toquinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa Mas o papai aqui é forte, menino Isso é o MR do Trisão Amificador de conveniência, São Miguel Amor, Daniel Essa vai pra minha esposa, Fátima Minha princesinha Maria Helena Já tem brinquedo espalhado pela casa toda As paredes rabiscadas com um giro de ser Mudou de tal maneira A nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira A nossa vida já não é a mesma A nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com os torrinhos do banqueiro eu não drogo por nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Minha princesinha Maria Helena Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com os torrinhos do banqueiro eu não drogo por nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Minha esposa Fátima Minha princesinha Maria Helena Família abençoada por Deus Obrigado Senhor Mais um abraço É, olha eu aqui A vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não é assim Se estou com um S de saudade Cheio de malada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ tocaçava Se fala no que me ama Se estou com um S de saudade Cheio de malada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ tocaçava Se fala no que me ama Se estou com um S de saudade Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não é assim Se estou com um S de saudade Cheio de malada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ da casa Voz falando que me ama Se estou com um S de saudade Cheio de malada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ da casa Voz falando que me ama Se estou com um S de saudade Ao vir Esse é o MR do Pinzeiro Meu amigo Edson Chuva Boa noite meu parceiro Fernando Tabarros Meu amigão Sucesso Pinzadinho do Farrar Quem foi que disse que eu já esqueci Não sabe a verdade que eu bebi Ontem à noite por você Nem vê status, não vê sofrimento Eu tô postando que eu não tô vivendo Vou beber Mas essa noite por você Eu vou botar na conta do meu sofrimento Enquanto cê não volto Eu vou bebendo mesmo Vou beber Mas essa noite por você Eu vou botar na conta do meu sofrimento Enquanto cê não volto Eu vou bebendo mesmo É doença viver nessa vida de sofrimento Eu vou botar na conta do meu sofrimento Meu parceiro Netilson Valeu e gosta Quem foi que disse que eu já esqueci Não sabe a verdade que eu bebi Ontem à noite por você Nem vê status, não vê sofrimento Eu tô postando que eu não tô vivendo Vou beber Mas essa noite por você Eu vou botar na conta do meu sofrimento Enquanto cê não volto Eu vou bebendo mesmo Vou beber Mas essa noite por você Eu vou botar na conta do meu sofrimento Enquanto cê não volto Eu vou bebendo mesmo É doença viver nessa vida de sofrimento Vem com o MR do Pizé, seu menino Vai dar uma estrada na água Mais uma pra você, Gogi Vem com o MR do Pizé E agora é diferente você não E me quer mais Nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás Agora é diferente você não Vem com o MR do Pizé, seu menino Vem com o MR do Pizé, seu menino Vem com o MR do Pizé, seu menino Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Vem com o MR do Pizé, seu menino Vem com o MR do Pizé, seu menino E agora é diferente você não Vem com o MR do Pizé, seu menino Que eu diga vai te fazer Voltar atrás O erro foi meu O vazio foi meu Como é que eu pude perder o amor da vida Meu Deus Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes de me dançar mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes de me dançar mais um beijo Mais um beijo Ela me ligou desesperada Dizendo que já faz mais de um mês que tá atrasada Hoje acordou enjoada Não choras, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, talvez sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtido Mas drogo tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu pai, dona rifa Faz um teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu gasto com você Não precisa de DNA Ganhando que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu gasto com você Não precisa de DNA Robardia seria se mandasse você a morta Vem gostar, M.R. do Vizê Ao vivo Não choras, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, talvez sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtido Mas drogo tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu pai, dona rifa Faz um teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu gasto com você Não precisa de DNA Ganhando que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu gasto com você Não precisa de DNA Robardia seria se mandasse você a morta L.M. Alguigás Vem com o M.R. do Vizê Aqui na minha terra hoje vai rolar é festa De lagos na brasa, caixa saia na canela O som do porta-malas tá tocando forró Eu e a minha galega arrojando nó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens dos meninos Galera balança, o som do pincel Tá todo mundo doido, é do sol e do som boné Olha que tome forró, tome que tome forró Olha que tome forró, tome que tome forró Aqui na minha terra hoje vai rolar é festa De lagos na brasa, caixa saia na canela O som do porta-malas tá tocando forró Eu e a minha galega arrojando nó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens dos meninos Galera balança, o som do pincel Tá todo mundo doido, é do sol e do som boné Olha que tome forró, tome que tome forró Olha que tome forró, tome que tome forró Aqui na minha terra hoje vai rolar é festa De lagos na brasa, caixa saia na canela O som do porta-malas tá tocando forró Eu e a minha galega arrojando nó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens dos meninos Galera balança, o som do pincel Tá todo mundo doido, é do sol e do som boné Olha que tome forró, tome que tome forró 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 Esse amor diferenciado Me pegou de jeito, não dá pra explicar Minha concentração, até meu alazão Não consigo domar Esse amor diferenciado Me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão Não consigo domar Mas no final da disputa Eu pensando nela, acabei sem outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o boi saiu, eu caí Não pude ganhar Aí numa disputa não dói Só ia sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Aí numa disputa não dói Só ia sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Maridão do estrada da água Maridão do franque Eu não bati essa senha Eu não bati essa senha Eu não bati essa senha Tirou minha concentração, até meu alazão Não consigo domar Mas no final da disputa Eu pensando nela, acabei sem outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o boi saiu, eu caí Não pude ganhar Aí numa disputa não dói Só ia sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Aí numa disputa não dói Só ia sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Manificador de conveniência Santa Rita Meu nome é Daniel Chega o fim de semana É dia de laquejada Eu vou com meus amigos Correboi Toma gelada Montado no meu cavalo Guarra de milha razão Correboi é meu esporte Laquejada é minha paixão Nascedor no interior Tenho orgulho de dizer Só deixe de correr boi No dia que eu morrer Valeu boi Ou viva a festa do gado Valeu boi Eita vaquei estalhada Valeu boi Esporte e atração Enquanto eu tiver vida Vaquejada é minha paixão Valeu boi Ou viva a festa do gado Valeu boi Eita vaquei estalhada Valeu boi Esporte e atração Enquanto eu tiver vida Vaquejada é minha paixão Aí dá um franqueiro Vai ganhar sucesso Aí dá uma estrela da água Chega o final de semana É ligado e vai queijado Eu vou com meus amigos Correboi Tão mais gelada Montado no meu cavalo Ah, que melhor razão Correboi é meu esporte Vaquejada é minha paixão Nascedor no interior Tenho orgulho de dizer Só deixe de correr boi No dia que eu morrer Valeu boi Ouvir a festa do gado Valeu boi Eita vaquei estalhada Valeu boi Esporte e atração Enquanto eu tiver vida Vaquejada é minha paixão Valeu boi Ouvir a festa do gado Valeu boi Eita vaquei estalhada Valeu boi Esporte e atração Enquanto eu tiver vida batejada é minha paixão Valeu, boi Valeu, boi Já vai querer estourar Valeu, boi Esporte e atração Enquanto eu tiver vida batejada é minha paixão Alô, meu amigo Marcelo Sucesso do MR do Pisei Cuide o seu menino Obrigado meu parceiro Daniel Bonificador em governo em São Santa Rita Francisco Arte Joias Localizado na rua Santo Agostinho Bonificador em governo em São Miguel Meu parceiro Chico Localizado no Amarante Ele é meu que gás Meu primário Isso que é MR gás Vamos lá no mar Cora de Pedra Verino A ele tem corações e eventos Juntamente com o MR do Pisei Meu parceiro Edson Chuva Tamo junto sempre, amigão Obrigado meu Deus Deus acima de todos sempre